Eu trouxe tequila pra vocês, homens de farda. E aí, será que eu posso passar direto? Levante as mãos! Um movimento em falso e eu atiro! Mas por quê? Eu fiz alguma coisa errada! Você está muito suspeita! Fogo! Não! Não atirem! Eu entendi! Eu não vou me mexer, não! Ai, que troca! Eu já devia esperar por isso! É impossível enganar o exército alemão!